Para os especialistas, é importante que as mulheres conversem com seus médicos e avaliem riscos e benefícios da imunização. Mas a gente sabe que esse risco é muito pequeno. O risco, por exemplo, mesmo da Oxford-AstraZeneca de formação de coágulo, é de 4 casos em 1 milhão. Quando a gente passa isso para os eventos que a própria Covid pode causar em gestante, não há nem comparação de como as vacinas podem beneficiar esse público que é mais vulnerável ao Covid-19. Um levantamento do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 mostra que uma mulher grávida tem de duas a três vezes mais chances de desenvolver a forma grave da doença. E que 40% das gestantes hipoérperas que foram internadas na UTI por causa do coronavírus morreram. As grávidas têm várias modificações no organismo dela, tanto no sistema respiratório quanto no sistema cardíaco. E essas mudanças que acontecem no organismo da grávida fazem com que ela tenha mais risco quando ela contrai Covid do que a população geral. Então elas têm um risco de ter uma doença mais grave, precisar mais de UTI e mesmo de ventilação mecânica e um risco maior até de óbito. O estudo mostra ainda um crescimento das mortes maternas por Covid-19 em 2021. Aqui no estado, em cinco meses e meio, foram 121 óbitos. Muito mais que no ano passado inteiro, quando houve 76 mortes.